Já vamos trocar o telão aqui, a macro região integrada em tempo real nesse Jornal da Clube Verdadeiramente Especial das Eleições 2020. Fernando Lima, direto de Franca. Franca também vai ter segundo turno, né, Fernando? Inclusive, você está aí com o candidato Alexandre Ferreira. Boa tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Alexandre Ferreira, que teve mais de 27 mil votos neste primeiro turno. Eu já começo perguntando. Candidato, sábado tem clube debate lá em Ribeirão Preto. A população pode esperar o senhor lá? Boa tarde a todos. É um prazer estarmos lá para a gente poder conversar e mostrar para as pessoas que o caminho agora é experiência. Nós precisamos disso, a cidade precisa disso. Estaremos lá com certeza. Qual avaliação o senhor faz, então, dessa ida para o segundo turno? Muito boa, né? As pessoas entenderam a nossa proposta, entenderam o nosso caminho e sabem, e sabem que a experiência conta muito na administração de uma empresa como a Prefeitura e de 5 mil funcionários. Conta a experiência, ainda mais agora que a Prefeitura está numa situação complicada e a gente precisa reconstruir todos os serviços, para não faltar remédio, para tampar os buracos dos asfaltos, para fazer recapeamento, para ter consulta de ginecologista na rede pública. Enfim, agora precisa de experiência e alguém que tenha coragem, que tenha raça, que tenha força, que vai atrás para resolver os problemas. Agora, o senhor chega em segundo lugar com cerca de 8 mil votos a menos. Dá tempo de reverter isso, Alexandre? Claro que dá. Nós temos muitas pessoas que vão votar na gente, que agora, no primeiro turno, votam naquele candidato que eles gostam. E nesse segundo turno, as pessoas vão votar para ajudar a cidade. E para ajudar a cidade, precisa de alguém que já tem experiência, que já fez gestão, que já tem capacidade administrativa, porque já comprovou isso. E é isso que vai nos levar à vitória no segundo turno. O senhor já está traçando aí, já, algum apoio de algum candidato do primeiro turno agora para o segundo? Sem dúvida, até porque muitos partidos têm muita gente boa, tecnicamente muito boa, que vai nos ajudar na gestão da cidade, vai ajudar com ideias. Até para lá atrás, como nós cumprimos todos os nossos compromissos de campanha, e até alguns compromissos de outros candidatos, a gente precisa absorver algumas propostas dos outros candidatos, que são muito boas. Então, para isso, precisamos estar todo mundo junto. Agora, o mais importante é que todos vão entender realmente que agora nós precisamos reconstruir a cidade. Então, agora não dá para apostar. Será que vai dar certo? Será que não vai? Nós já fizemos isso em 2016 e deu no resultado que temos agora. Um com experiência e outro sem experiência administrativa. A cidade escolheu o que não tinha experiência administrativa. E agora a mesma coisa. Um com experiência administrativa e outro sem experiência administrativa. com qualidades, com defeitos, como eu também os tenho. Mas agora não é tempo de errar. Agora não é hora de errar. Agora nós precisamos de experiência e saber fazer rapidamente para a gente voltar a ter emprego, ter renda, voltar a ter consulta nas unidades básicas, voltar a construir. Você que trabalhou nas obras que nós fizemos quando prefeito, você vai voltar a ter o seu emprego, porque nós faremos várias obras na cidade. Está ok, candidato. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela ida ao segundo turno. E, André, daqui a pouco a gente volta ao vivo com a candidata Flávia Lancha. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Fernando. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.